Por exemplo, eu fui sentar na mesa com o Semenzato Semenzato não quis te franquear, né? Não, o Semenzato tem história, vou contar aqui rapidinho Pra ver que o tempo tá estourando ali Eu fui sentar na mesa com o Semenzato Semenzato, pô, o cara hoje, hoje eu sei quem ele é O cara é o rei da... Eu nem sabia quem era, nem sabia quem era Eu cheguei lá, sentei na... Cheguei no escritório do Semenzato lá Pô, escritório, lá na cidade, jardim, negócio Sentamos lá, eu sentei lá E ele começou a pegar um papel Começou a fazer, quando tava entendendo porra nenhuma Que ele tava falando, esse cara tava falando Entendendo nada, ele fazendo Conta daqui e dali, raciocínio Muito mais na frente que eu E olhando o Semenzato, foi daquele monte de conta E aí ele terminou, falou que a proposta é essa Falei, ó, tudo isso aí que você colocou no papel Comigo é o dobro Eu não sabia nem... Tudo isso que você colocou no papel Eu, eu, tá no negócio, é o dobro Você não tem noção da minha força E outra, é o seguinte, Semenzato Se você não fechar até danos comigo agora Sabe o que vai acontecer? Você vai se arrepender Não, eu falei, você vai se arrepender Mas eu falei pra ele, se você não fechar até danos comigo agora Sabe o que vai acontecer? Toda vez que você for em qualquer lugar Você vai tomar um café no shopping Você vai ver até danos Você vai dar um negócio no estômago Caralho Você vai ali, você vai ver até danos E vai te dar um negócio Então você vai ver até danos Tudo quanto é lugar Você vai falar Meu, por que que eu não fechei com ele? E aí nós fechamos o negócio Nós fechamos o negócio Demos a mão Chegamos num valor Só que a hora que ele mandou o contrato Existiam algumas cláusulas Que meu jurídico não aceitou em eu assinar E eu também não Tinha quatro cláusulas lá Que eu falei, Semenzato Pô, gosto de você Pô, aprendi Conheci agora Você é um cara referência Mas eu não Com essas cláusulas aqui Eu não assino Ele falou, também não tiro Aí ele falou, então vamos continuar a amizade Vamos continuar E aí ele falou Lá na frente a gente volta a conversar Então eu costumo falar Que eu fui o primeiro cara Que falou não pro Semenzato Caraca Primeiro cara que falou não pro Semenzato Mas enfim Deixamos em aberto Ele falou, o dia que você tiver Cem lojas abertas Dá ter danos A gente volta a conversar Então eu tô lutando aí Coloquei uma meta de ter Cem lojas abertas Pra escutar a proposta dele Pra falar que eu quero o dobro